Você que anda com o pé rachado e com a palha atrás da orelha Com a aba do chapéu na testa e se vira da noite pro dia Você que banha no fanado e que tira ouro de bateia Que faz da vida uma festa e adora falar poesia Desculpe seu doutor, mas receba os cumprimentos meus Eu fico com a filosofia do mestre João de Deus A saudade me maltrata e me faz olhar no calendário Pra ver se faltam poucos dias pra ouvir o tambor do rosário Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Você que anda com o pé rachado e com a palha atrás da orelha Com a aba do chapéu na testa e se vira da noite pro dia Você que banha no fanado e que tira ouro de bateia Que faz da vida uma festa e adora falar poesia Desculpe seu doutor, mas receba os cumprimentos meus Eu fico com a filosofia do mestre João de Deus A saudade me maltrata e me faz olhar no calendário Pra ver se faltam poucos dias pra ouvir o tambor do rosário Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale do jeito que te enonha, vale eu amo você Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale que vale cantar, vale que vale cantar, vale que vale cantar, 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 vale cantar Que nasce em Diamantina Corre pelo vale Chega até no mar Trazendo esperança Ao vale Terra Santa Jequitinhonha Diamantina Itapora e Tinga Itaubi Jequitinhonha Almenara Salto da divisa Porta 101 Jequitinhonha É canaueiro É canaua Vamos navegar É canaueiro É canaua É canaua Vamos navegar É canaua É canaua É canaua É canaua Chega até no mar Chega até no mar Trazendo esperança Ao vale Terra Santa Jequitinhonha Vale do amor Minha paixão Jequitinhonha Jequitinhonha Tu és canção O rio e o vale O vale e o rio Jequitinhonha Tu és Brasil É canaueiro É canaueiro É canaua Vamos navegar Jequitinhonha Jequitinhonha Quando eu voltarei Eu sou canaueiro Porque mando minha canoa Vá pro poço do pesqueiro Eu sou velho Amado A Deus Que ajude a rei Lá, 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 lé. Amém